Salve, salve família, estamos aqui com o campeão pela oitava vez, o Mota, mano, tá sendo campeão da aldeia Ele que deu uma sumida nas nossas batalhas aí, mano, tava tirando tempo Qual que foi, Mota? Me conta a sensação de voltar pra aldeia, mano, no alto estilo, tá ligado? Campeão de hoje, porra Mano, é um bagulho indescritível, né, mano, porque a aldeia, mano, me acolheu numa época do rap que eu tava querendo passar aí de tudo, mano Em questão que me ligava ao rap, tá ligado? E a aldeia tem uma importância enorme na minha vida, mano Tem uma importância grande demais, mano, no meu desenvolvimento como MC Tem uma importância muito grande no meu desenvolvimento como artista, mano Tanto em presença de palco, como em letra que eu escrevo, tá ligado? Sempre que na aldeia, tem uma satisfação muito monstra, mano, isso é louco Da hora, cachorro, quanto tempo que você não batalhava aqui, cara? Mano, eu batalhei na real, eu fiquei um mês direto sem batalhar E parei uma cota de colar aqui, porque eu achei que meu desempenho não tava, tipo, suficiente pra eu colar pra cá Eu tava perdendo direto e às vezes eu era um lugar na chave, mano Que não... que tava tirando a oportunidade de outros MCs, tá ligado? Às vezes eu até ficava magoado porque eu não tinha o desempenho certo e não era sorteado por não estar no ranking, tá ligado? Mas é um bagulho, tipo, aí eu dei uma pausa, falei, mano, vou dar uma pausa de tudo, de batalha Vou me renovar, mano, ler uns livros, julgar a mente e ir pra cima, gorrinho mesmo e é isso É isso, família, parabenize o Motta, mano, sigam ele aí no Instagram, tá ligado? Motta MC E tamo junto, porra! É nóis, mano, parabéns, ó, que é nóis, irmão Tamo junto, família!